Correu, 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 correu! Pegou, pegou, pegou! Vem, vem! Vem pra cá! Tentou fugir da Blitz então? Por 50 ou 100 reais tá no tráfico! Tem passagem já? Já foi preso alguma vez? Você tá quanto tempo no movimento do tráfico aí? Não tem muito conversa, quem vendeu pro senhor hoje? O que você ia fazer com essas armas aí, cara? Qual artigo você caiu? 5x7? Acha sua mãe, filho, senão você que tá preso! Vai, 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 vai! Cuidado, vem, cuidado! Correu! Segura a onda aí, não vai falar palavrão, que nós estamos na boa com você e na moral! Quanto vale uma dessas aqui lá em São Paulo? Você tá devendo, né? Mais duas armas! Pegou pra quê? Pra vender lá ou pra usar um 5x7? Tem quanto dinheiro ali? Você tá preso pelo crime de tráfico internacional de arma de fogo! Boa noite! Um crime que tem mobilizado a polícia no interior de São Paulo pela ousadia são os ataques aos trens que passam em baixa velocidade pela ferrovia. É nesse momento que os infratores se aproveitam para levar parte da carga transportada. Vários suspeitos foram surpreendidos e encaminhados à delegacia. A realidade policial gravada por nossas câmeras você assiste agora no Operação de Risco. Você vem aqui pegar açúcar deles? De quem que você comprou? Eu comprei de pessoal aí! Você sabia que não era a coisa certa? Para com isso aí! Acha sua mãe, filho, senão você tá preso. Um pouco? Você encheu uma caminhonete de açúcar? As viaturas da 1ª Cília estão deslocando aí para o distrito de Potunduva. A viatura 111 acabou de abordar um veículo, tendo um veículo açúcar furtado e um indivíduo detido também. O local tem um trem que passa e o pessoal costuma fazer furto nesse trem aí do açúcar. Eles detiveram o indivíduo e tem mais indivíduos escondidos dentro de uma residência. Não tem muita conversa, quem vendeu para o senhor hoje? A mulher aqui... Tá, quem que tem aí? Quem que é a dona da casa? Quem que é a dona da casa? Tem a bondade, vem aqui dona. Ela que vendeu, filho? Ô dona, o senhor, ela que vendeu? Ela é a família dela. Não, quem que é que vendeu para o senhor? Eu não sei como ir porque eu não sei disso. De que era da sua mãe, não era? Até a hora que eu estava aí, eu não sei de quem que era. Eu tenho uma fia pequena que para olhar. Fih, de quem que você comprou? Eu comprei do pessoal aí. Pessoal quem? Quem que deu açúcar para os filhos? A sua mãe, filha. A sua mãe. Ela está lá para frente, não está? Não está, chama ela lá para mim. Eu estou olhando minha fia aqui pequena. Dona, cadê sua mãe? Não está aqui. Se quiser entrar, pode entrar. Dá licença. Tem mais açúcar ali, né? Está cheio, sim. Está cheio, sim. É, leva ela. Ela está presa. Não, pelo amor de Deus, não tem minha fia. Não, não tem minha fia, não. Não, não tem minha fia, não. Tem. Eu não consigo, pai. Não, acha sua mãe, filha, senão eu sei que está preso. O açúcar aí, ó, que foi furtado na parte da manhã na cidade de Jaú hoje. Localizado. No capim, pagado... E cadê essa... Não, é o seguinte, senhor. Nós vai levar o senhor e vai levar ela, beleza? E ela está presa, porque o açúcar é dela. Não, mas só que tem mais, gente. Aí não é só ela. Então, nós vai levar todo mundo. Nós vai levar todo mundo. E cadê essa dona aí da casa? Ele se esconde, sumiu. Então, nós vai levar a mina com a criança aí, ó. Fala para a mãe dela aparecer, senão ela vai. Estava na casa. E os meninos aí, na hora que viu, vocês correram. Agora, o que eu vou fazer? Você não acha nenhum. É, você vê? Que situação, hein? A gente chegou aqui, a gente viu funcionário no meio. A gente falou que possivelmente tem funcionário que estava facilitando. Facilitando. Ele chamou os funcionários e negou de pé junto. O BOA foi feito, foi constado no BOA que possivelmente tem funcionário facilitando isso aí. Isso aí é mais uma característica da nossa área, né? Que a gente tem aqui o trem que passa pela nossa região. O trem continua andando, eles vão lá depois e juntam aquilo que foi... É, que eles conseguiram furtar e estoca, né? E pela parte da manhã hoje, foi lançada essa caminhonete que estaria com o açúcar do furto e foi encontrada agora na parte da noite pelos patrulheiros, foi encontrada a caminhonete com o açúcar dentro dela. O funcionário tá envolvido. Tá envolvido. Eu já passei isso pro gerente. Ele colocou todo mundo lá na frente de nós. Nós falamos, ó, os caras saíram, vazaram. A gente chegou. Ele falou, funcionário meu. Eu falei, com o uniforme. Eu vi o uniforme lá. Você vem aqui pegar açúcar deles? Ah, quando eu preciso eu pego um pouco. Um pouco? Você encheu uma caminhonete de açúcar? É meio saco, não dá um saco. Meio saco? Vamos lá ver então. Assim, a média e meio, um pouquinho, um tem um pouco a mais, um pouco a menos. Sua caminhonete tá cheia de açúcar. Você viu? Você sabe o que você colocou dentro da sua caminhonete? Sei. Então, você pega um pra vender? É, não. Eu então, pra vender, pra misturar. Isso. Você vende aonde? Ah, às vezes eu vendo pra um situante aqui, outro ali. É? Criador de porco. Mas você sabe que é furtado isso aí? Que não é legal? Não, eu sei. Eu sei que eles alegam pra mim que o guarda dá pra eles. Ahn. Entendeu? Eu só sei que é furtado, eu não venho pegar. Não, mas você sabe que é errado. Você vai conseguir açúcar barato assim? Se você trabalha com isso, você sabe. É, porque eles falam pra mim que o guarda deixa escatar no chão. Ahn. É estranho isso aí, hein? É o que eles catam no chão. Ah, mas é estranho. E você cata no chão e vende pros outros? Não. Pra ração que teneira, tira sujeira tudo. É? Só isso que você vende? É. 15 reais a saca, é isso? Quantos quilos? Vem tem 30, vem tem 40, vem tem 50. Não sabe certo o peso. É, o peso eu não sei certo. Você já passou na polícia? Eu caso até. Não? Não. O indivíduo será levado para a delegacia. A filha da dona da casa onde parte da carga estava guardada também será conduzida. No meio do caminho, as equipes localizam um outro suspeito do furto. O indivíduo estava abordado e estavam saindo. Esse indivíduo foi localizado também que ele ajudou no furto do açúcar. A gente fala assim, se existe pessoa que furta, existe, porque tem quem compra, né? Então, o receptador que é um caso que compra, ele foi detido. Que é ele que ajuda aí, o pessoal furta, porque tem gente que compra. Você ajudou a fazer o que hoje? Carreguei. Carregou o açúcar que vocês furtaram. Não, eu não... Não, não. Não estou falando que vocês furtaram. Você pode agarrar no meu bolso. Filho, filho, não estou falando que vocês furtaram. Carregado. Carreguei. Mas você sabia que o pessoal pegou o caminhão e não podia pegar o açúcar? Não, eu não sabia, por causa... Eu moro ali, mas... O que você sabia? Eu moro junto com o meu pai também. Então, o que você sabia? Eu sabia... Espera aí, você mora ali ou você mora junto com o seu pai? Não, eu moro aqui com a minha mulher e fico com o meu pai também. E para que você foi lá ajudar? Não, daí ela falou assim, não... Para que você foi lá ajudar? Não, eu preciso de alguém para ajudar. Eu falei assim, não, vou lá e ajudo. Você ajudou a carregar. Você não sabia nem por que você estava? Não, não sabia. Você foi bondoso e falou assim, vou ajudar. Não, eu não sabia disso daí, eu não sabia não. Não, não sabia isso o quê? Eu não falei nada? Não, eu falei assim, não sabia. Logo você falou assim, você ajudou a furtar, eu não sabia. Não, não estou falando furtando. Você foi lá e falou assim, vou ajudar o pessoal carregar e foi lá ajudar. Não, eu fui ajudar, ele me deu 10 reais, daí eu fui... Ele deu 10 reais para você? Ah, bom, ele deu 10 contos e falou para você, carrega esse açúcar aí. Você pegou açúcar aonde? Carreguei, carreguei 10 sacos. Você pegou açúcar aonde? Ali na frente. No chão? Não. O saco estava cheio. O saco estava cheio? O rapaz estava ali e deu 10 contos para você e falou, carrega esse açúcar no dedo da minha caminhonete. Isso daí. Você não sabia o que era? Não, isso daí eu não sabia. Tá bom. Você sabia que não era a coisa certa? Para com isso aí. Não, eu não. Isso daí eu sei. Você sabia que não era furtado? Tudo bem, agora você falar para mim que não sabia que não era a coisa... Não, que é coisa certa eu sabia que não era. Ah, bom. O pessoal que pediu para mim assim, ô, você carrega para mim? Falei, tudo bem. E de quem que era esse açúcar? Daí eu não sei, daí ele que chamou eu para carregar, entendeu? A viatura, pela parte da tarde, recebeu uma denúncia de que um veículo, uma caminhonete que foi encontrada agora, estaria com açúcar furtado de uma fazenda, que é uma das peculiaridades da nossa região, né? Tem um trem que passa aqui, próximo à cidade. E foi localizado agora, no período da noite, essa caminhonete. Dentro da caminhonete, bastante açúcar, né? Várias sacas de açúcar. E o indivíduo foi detido. Foi conduzido ele, mais alguns moradores, mais dois indivíduos que ajudaram ele a carregar esse caminhão. A polícia militar de Santa Catarina deu um duro golpe no tráfico de drogas. Após receber informações que um traficante agia em um bairro, eles fizeram uma operação para prender o criminoso. Ao saber que o filho foi preso, o pai do rapaz entrou em choque. Todos foram parar na delegacia. Tem quanto de dinheiro ali? Você está devendo, né? Uma certa quantia de dinheiro, uma droga. Aquela droga foi encontrada ali com dinheiro. Eu não aceito esse tráfico. Então, pessoal, vamos fazer um atraque hoje aqui no bairro do Maruí, no Beco da Dunk. Ao invés de a gente entrar aqui nessa rua onde os olhadores ficam no início da rua e já podem visualizar as viaturas, a gente pega essa rua aqui, vertical, pega a esquerda e tenta fazer um efeito surpresa aqui no pessoal. Pegar a boca provavelmente de tráfico de drogas aqui. A gente está indo para um local que é considerado uma zona vermelha aqui na cidade. Ela vem hostilizando a polícia toda vez que se aproxima. Teve até uma oportunidade que eles cavaram um buraco nesse beco para dificultar a entrada da polícia. A gente vai dar uma olhada ali que é um local usualmente utilizado para o tráfico de drogas. As equipes chegam no local indicado pela investigação. Conforme planejado na preleção, os policiais fecham os principais acessos da favela. Persemente, pedras de crack. As equipes ajudam um temão para dificultar, E uma certa quantia de dinheiro. A gente tem que fazer uma varredura aqui pra ver se a gente acha mais coisa. Vem, vem. Vem pra cá. Vem. Vai. Tem mais do que aquilo ali? Não, tem barato, senhor. Tem certeza? Tem certeza, senhor. Tem quanto dinheiro ali? Não sei, senhor, não acontece. Tem certeza que não tem passagem? Não tem, senhor, nenhuma. Por que tu correu pra cá? Não sei, senhor. Você tá devendo, né? Não, não tô devendo, senhor. Não tá? Não tô. E aquela droga que foi encontrada ali com o dinheiro? Ah. E a droga que foi encontrada com o dinheiro? Os policiais fazem uma varredura no terreno dos barracos. Quando nós pegamos ele, deu um barulho como se ele tivesse jogado alguma coisa ali. Aquela lá também não tem nada. Aqui em cima, não adivinha? Dá, eu subi, não tem certeza que não tem. O que é isso, policial? Um dança de perfume. Vai dar maconha aqui? Ah, eu tô metendo o bolso aqui, senhor. Vai dar maconha. Eu ia dar maconha aqui. Sim. Tuo pra frente. Eu vou上her. Eu vou sair. A CIDADE NO BRASIL A gente pode ver que tem aqui algumas mensagens aqui do corre que tá acontecendo aqui Aqui ó, não tenho, tem, dá um pó de sete pila, tá baita fraco o movimento da boca, e assim vai Realmente as pessoas que não sabem o que ele tem pra vender hoje né É, tava no início da noite né, mas já tinha uma certa quantia de dinheiro, uma droga Fala b****, beleza? A gente são usuários ligando pra ele né Exatamente, sabendo o preço, o que que tem, e assim vai, ocorre a noite toda aqui no beco A gente deu sorte hoje, normalmente eles conseguem se embrenhar aqui na favela e não tá dentro O senhor sabia o que que o seu filho tava fazendo aqui? Eu não tava sabendo de nada E o senhor mora onde? Eu moro aqui perto E ele tava fazendo o que fora de casa? Hein? Tava fazendo o que fora de casa? Agora Pra mim, ó, sinceramente, pra mim é um desgosto É um desgosto pra mim É um desgosto que eu nunca vi isso na minha família Entendesse? É uma coisa, é um desgosto pra mim Então agora eu tava dormindo, chegou a notícia agora Eu fiquei, meu Deus, sair da cama agora apavorado A gente planejou uma operação numa zona vermelha aqui da cidade Conhecida muito pelo tráfico de drogas A gente fez um briefing com a tropa que ia participar Felizmente a gente conseguiu prender um traficante Uma quantia de maconha, crack e dinheiro Ele foi conduzido à delegacia E foi encaminhado posteriormente para o presídio por tráfico de drogas Mãe e filha já não conseguem conviver juntas A garota é usuária de drogas E após mais um desentendimento A polícia militar precisou ser chamada Veja como foi esse caso Segundo aí o Cade, a filha usuária de drogas Tá agressiva pelo local Vamos apoiar a viatura aí O que tá acontecendo aí? A senhora tá lesionada? Tá machucada? Foi só... Olha lá, olha joia Só que eles cuidam... Ela cuida da menina Três meses pra não trabalhar Só que eu casei ele Que é o pai da menina verdadeira E ela não deixa ele subir lá A menina subir lá Não deixa Eu vim aqui buscar a menina Eles não deixam levar a menina Olha, veja bem É uma situação complicada A gente tá resolvendo aqui Então se a senhora deseja fazer ocorrência Se você quiser fazer ocorrência Eu não agrido ela Eu venho aqui Sim, é então É isso aí Eu discuto com ela Olha o que que ela faz Eu dei um tratamento Você merece Você merece Só que a minha menina É minha filha Minha também É a guarda compartilhada Não, não é na sua cara Não, não é na sua cara Porque ele já falou Já cercou eu Já fiz o boletim de corrente Ele que ele cercou eu na rua Olha, veja bem Cada situação é uma situação Se a senhora deseja fazer ocorrência Contra ele Ou contra a mãe da senhora Já que você largou dele Faz tempo que você fez Agora, também agora Você quer a barra dela lá? Você quer a barra dela lá? Você quer que eu leve a menina? A senhora usa droga? Não, não Não usa nada? Meu marido trabalha lá na... Lá na... Vai lá e conversa com... A senhora faz uso de bebida alcoólica? Não, vem sempre Quando só tem churrasco Tá Mas droga, a senhora não usa droga? Não, não Tá certo Agora vocês... A senhora vai fazer ocorrência então? Eu vou fazer o fogo Eu vou fazer o fogo Eu vou chegar em casa Você vai fazer o fogo Vai, mãe Vai, vai Vai feliz É, quer fazer? Agora eu tô aqui Tranquilo? Tranquilo? Você me dá pra cá? Não, não dá não O que não dá? É minha filha? Não, ele também É, a desinteligência entre família, né? Segundo a mãe da moça aí É vó daquela criança também É, a filha dela é largada, né? O rapaz que tá ali é o ex-marido dela Porém, ele tem a guarda compartilhada da criança E segundo a mãe dela, né? Ela veio aqui, esse bate-boca Houve aí um empurrão e tal, né? E ela deseja fazer ocorrência dessa situação aí, né? A filha também alega que tem problemas com a mãe aí Foi orientada aí também, se quiser fazer ocorrência, né? Se dirigir ao plantão policial pra estar registrando os fatos aí Motoristas que bebem todas e assumem a direção Quase sempre causam acidentes com vítimas fatais Para coibir esse tipo de crime A polícia montou uma operação para flagrar quem não cumpre a lei seca Durante a ação, o motociclista tentou escapar da Blitz Mas foi detido pelos policiais Tentou fugir da Blitz, então? Tem passagem já? Já foi preso alguma vez? É uma pessoa que não tem habilitação Bebeu ou não? Segura a onda Lá fala palavrão Que nós estamos na boa com você e na moral Nós estamos fazendo aqui testes etilométricos Estamos próximos a uma balada Aqui é um local conhecido por várias pessoas embriagadas trafegarem por aqui Esse veículo foi abordado pela nossa operação Blitz Vai ser encaminhado ao pátio por vários motivos Primeiro que ele está abaixado e legal Hoje o rebaixamento é autorizado, mas esse não está autorizado Também ele está utilizando xenon nos faróis, o que não é permitido E além disso ele também foi submetido ao exame etilométrico E o mesmo apresentou 0,25 no bafômetro, no aparelho etilométrico O que não configura o crime de embriaguez Como eu disse, tem que ser acima de 0,34 Mas configura a infração de embriaguez, né? Então ele vai ser notificado Todas as medidas administrativas vão ser tomadas nesse caso Fugiu? Aqui esse motociclista tentou fugir ao avistar a Blitz Mas o nosso motociclista foi o mais ágil e acabou abordando Ele está sem documento da moto, sem habilitação Então vai ser tomadas medidas cabíveis aí para o caso agora Que é lavrar todas as notificações, né? Que o caso prevê e também encaminhar a motocicleta Já que ela não... Já que ele não possui o documento Tentou fugir da Blitz, então? Não tem carteira, mas não deu boa Não tem carteira? Não tem, mas não dá nada, falei pra você levar Não dá nada, hein? E essa moto é piseira? 2,10 Só que eu não estou nem... Só dá minha carteira de trabalho Eu vou lá e busco minha outra, não tem problema Você bebeu ou não? Não, cara, eu já estou bravo, sabe? Então vamos fazer o bafômetro nele, ele disse que não bebeu Eu vou beber Se eu não vou fumar Não vou beber, não vou nada Segura a onda aí, segura a boca aí Segura a boca aí Segura a onda aí Nós estamos na boa com você e na moral Então, respeito a gente dá, você dá também Não, eu sei senhor, mas não faz mentira, sai fora Não, então segura a tua onda aí Segura a tua onda, vai devagar Pô, me devolve a minha carteira de trabalho e vai custar ali Não é assim também Então vamos pra delegacia A hora que eu decidi, aí a gente vai pra delegacia Então você não me dá um tiro na cabeça que eu vou vazar? Estou falando sério Vocês querem uma capacete? Fica cachalho, dá licença Não, eu não vou fazer Só chega aqui Não, mas eu não vou fazer Não, eu não estou nem aqui Lito, me acompanha aqui de boa Vem aqui Vou lá, eu vou com você Vem aqui Então o indivíduo ali bastante alterado Aceitou fazer o exame etilométrico Os senhores podem ver aqui 0.56 Bem além do 0.34 que configura o crime Então vai ser conduzido aí pra delegacia Pelo artigo 306, o embriaguez ao volante O cidadão tem passagem por furto Agora cometeu o crime de embriaguez Desacatou os policiais aí Pra própria segurança dele, da equipe Vai ser colocado no camburão Estava bastante alterado ali Atrapalhando o bom andamento do serviço Então vai ser conduzido pra delegacia Esse procedimento de... Fala, não filma não, cara Tá retardado, jatão Se o cara tinha gravado, eu pego ele depois Por Deus do céu, pode existir Isso é gravado de verdade Pode filmar, cara Estou falando assim Eu sou louco, não dá lá que eu vou preso Tô falando por Deus do céu, cara Eu não queria entrar pro segundo não Tentei, né Se eu sou simples, se quiser me levar de boa Você acha que você tá certo, cidadão? Eu não tô certo Eu tô ligado que ele tá certo Eu já falei já Ele sabe, eu tô trocando ideia com ele aqui Não é com ninguém Você deveu? Eu? É Mais hora? É? Usar droga também? Não Não? Bora fazer um teste se quiser de droga É? Não, não, não Se você atropelasse alguém aí, como ia ficar? Eu tenho que parar Eu tenho que botar tudo aqui Talvez aconteceu isso daqui comigo Pra não fazer p*** na frente De verdade, não é por nada Por isso você tem que eu fugir dele? Não, eu tentei fugir antes Só que eu fugi até acelerar Eu falo a verdade Não dá nada não Eu fui tenter, mas eu deu Fazer o quê? Tá arrependido? Eu tô, só que é o bagulho seguinte Nada a ver, cara Acontece, isso é a fase da vida Tem passagem já de ser preso alguma vez, né? Tipo, contra mim, mas lá na mesa O que que foi? É, tipo, eu tava numa rua Que tinha um p*** lá Eu tinha nada, eu tava gabuto mesmo Daí, chegaram com a p*** Qual o time que você caiu? 507? Sei lá O que diabo que deu? Tô preso já? Quanto tempo? Um dia Nem um dia, porque não tinha nada a ver Toma que não tinha nada a ver Ô, belada Manda um Na boia Nada a ver, né? Eu juro que as aqui Eu vou sair de lá, cara Eu vou virar o diabo Eu tô falando Eu posso gravar Eu tô falando Traficantes que faturam alto Vendendo drogas pelas favelas de São Paulo Estão a um passo da cadeia Os policiais do Garra sabem que o tráfico Está ligado diretamente ao crime contra a vida E o patrimônio Por isso armou uma emboscada Para tirar das ruas mais um criminoso Muita cautela aqui Que a gente não sabe se tem alguém armado Correu, 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 correu Pegou, pegou, pegou E aí, moleque Tá quanto tempo nessa vida aí do crime? E o tráfico lá naquela favela? Como que é? Por 50, 100 reais Tá no tráfico, moleque? Nós vamos verificar uma denúncia Dentro da favela do Pira No bairro do Cangaíba Área do décimo DP Onde, segundo algumas informações Incursionando aí a favela Em uma das vielas lá da favela do Pira Ocorre o tráfico de entorpecentes Então a equipe vai estar vindo aqui Pela Avenida Cis Ribeiro Incursionar pela primeira Primeira entrada do Pira Da favela Depois que incursionar pela favela do Pira A gente vai estar entrando Na Avenida Principal ali da favela Entrando à esquerda Aqui no final dessa rua À esquerda Onde ocorre o tráfico de entorpecentes Onde o rapaz fica sentado Numa cadeira Fornecendo a droga O entorpecente Para os usuários Os policiais chegam na favela E cercam as vielas do local Muita cautela aqui Que a gente não sabe Se tem alguém armado Se tem segurança aí na favela Essa primeira esquerda aí Já é a rua que está a denúncia do tráfico Coelho, 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 coelho Pegou, pegou, pegou Esse que é o tráfico que tentou fugir, policial? Ele mesmo Ele mesmo Tentou fuga aí Bora, bora, bora E aí, moleque Está quanto tempo nessa vida aí do crime? Pouco tempo Pouco tempo quanto? Faz uns meses já Já tirou a fundação o caso? Já foi para a fundação? E o tráfico lá naquela favela? Como que é? Só tráfico em torno Tem bastante movimento ali, filho? Ali na rua Coríntia Ali na rua Coríntia Tem muito movimento? Não Não tem muito movimento? Fraca Quantos pinos você vende por dia? Hoje só vende 30 pinos Só vendeu 30 pinos? 30 pinos Qual que era o seu turno? Meu turno? Qual que era o seu horário? É de tarde Eu só trabalho de tarde Só tarde? De que hora até que hora? Às 8 às 8 Às 8 às 8? Acho que é É isso aí, molecão Quanto você ganha aí no seu dia aí? 50 ou 100 Por 50 a 100 reais você está no tráfico, moleque? Por 50 a 100 reais você está no tráfico? Sim Na noite sai dessa vida aí, né? Sua mãe sabe que você vende droga? Agora sabe, né? Agora ela vai ficar sabendo É um desgosto para sua mãe O que você tem a dizer para ela? Tá arrependido Tá arrependido? Tá arrependido? Tá arrependido Tá certo Vamos lá para o décimo DP A operação, como vocês puderam acompanhar aí, foi um sucesso A gente fez a incursão aí na favela do Pira Exatamente no lugar onde foi a denúncia O rapaz estava sentado na cadeira Tentou dar um pinote aí da gente Correu, 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 correu Correu, correu A equipe teve sucesso em deter o meliante O meliante foi abordado aí com 15 pinos de cocaína 10 pedras de craque Mais 84 ependorpos de craque O tráfico de armas é o crime organizado mais lucrativo no mundo Geralmente os traficantes usam as rodovias estaduais Para alcançar o mercado de São Paulo e Rio de Janeiro A fronteira entre Brasil e Paraguai é uma das rotas mais utilizadas Para escapar da polícia Três criminosos tentaram exponder vários revólveres no próprio corpo Será que o plano deu certo? Mais duas armas Quanto vale uma dessas aqui lá em São Paulo? Pegou pra quê? Pra vender? Lá, pra usar um 5C Foi lá, comprou e já estava voltando E o que você ia fazer com essas armas aí, cara? Tráfico internacional de arma de fogo Bom, hoje a gente está seguindo pra região de Cascavel Estamos indo pra lá com o pelotão inteiro, seis equipes É uma fiscalização rotineira Verificar o interior do ônibus Quem são os passageiros que estão viajando ali Que tipo de bagagem está sendo transportada É uma operação que costuma surtir bastante efeito Normalmente a gente acaba realizando algumas prisões E apreendendo material importante Quem vem da fronteira do Paraguai Entra no município de Cascavel Por esse acesso que a gente está fazendo A gente vai montar um bloqueio logo no início aqui da cidade Os primeiros veículos são parados para averiguação Durante a busca no interior do ônibus A equipe acabou localizando o indivíduo portando uma arma de fogo A abordagem está sendo realizada nesse momento aí A princípio é uma pistola Vamos se inteirar dos fatos ali Pra ver certinho qual que é a situação Está recebendo voz de prisão agora Está sendo algemado aí pelo policial aí Que localizou a pistola na cintura do indivíduo Vamos verificar se é só arma ou se tem munição E vamos ter que dar uma olhada também em toda a bagagem dele aí Pra ter certeza do que está acontecendo O que foi localizado, Tenente? Estamos verificando aí Se são os carregadores Mais duas armas São duas pistolas? Fechou três pistolas Deixa eu dar uma olhada aqui Foi buscar lá dentro ou pegou do lado de cá? Foi buscar lá dentro? Do lado de cá, eu não conheço o cara Dei a primeira vez que eu vi Onde é que você pegou? É ali em Foz mesmo Que parte ali em Foz? Ah, eu peguei com o cara lá E o cara todo mundo O que você tem nas outras bagagens? Ah, é uma moça Pediu pra mim embarcar pra ela Eu só embarquei pra ela Sim, mas o que é? Eu não sei o que é Tá Ah, eu disse que ela pediu Tá, e ela foi o seu coisa onde? Tá bom E ela passou onde? Ah, esses brinquedos aí Acho que ela falou até pra mim É só um brinquedo e tal Falei, tudo bem Não, brincante, cara Você falou que está indo no caceteiro Tinha ido num casamento lá em Foz Você acha que se não me engano? É um card de tom, oi? Ei, jovem Você é da onde, cara? Você é da onde? São Paulo São Paulo? E o que você ia fazer com essas armas aí, cara? Eu vou falar sinceramente pra você Eu tinha vindo assim, eu falei Eu tinha vindo pra comprar relógio, né? Aham Aí eu falei, aí Acabei comprando aí Surgiu essa chance aí Eu até fui Tentei trazer Só que tô feliz, né? Primeira vez que eu venho Pegou pra quê? Pra vender lá ou pra usar um 57? Não, pra mim vender mesmo Não tem passagem Não tem passagem? Não Nunca foi preso? Nunca fui preso Tô desempregado, eu peguei e falei Ah, vou tentar, né? Trazer pra ver Quanto vale uma 10 quilômetros lá em São Paulo? Eu não tenho a base mais de menos não A gente vai tentar vender lá Ah, é? É uma pistola de uso restrito? Sim, é uso restrito As três pistolas foram localizadas com carregadores Na etiqueta, você pode perceber que ela nunca foi usada A gente, no interior do ônibus, fazendo uma abordagem padrão Olhando as bagagens dos passageiros No momento que eu fui vistoriar a bagagem dele Ele ficou um pouco nervoso No momento que eu desconfiei dele E pedi pra fazer uma revista pessoal nele No momento que eu encontrei a primeira arma Aí, nesse momento, a gente trouxe ele até pra fora do ônibus Fizemos uma revista mais minuciosa Foi o momento que a gente encontrou mais duas armas Coladas com fita crepe nas pernas Sabia que essa arma ia ser usada pra cometer crime lá em São Paulo, cara? Tá Coisa boa não é a minha deleite Sabe o que? Os caras iam cometer assalto, podia matar alguém Coisa boa não é Eu tentei, assim, trazer a sorte mesmo Tentar ganhar dinheiro Infelizmente, foi isso que aconteceu Já que a gente encontrou essas armas contigo aí Você tá recebendo voz de prisão Você tá preso Pelo crime de tráfico internacional da arma de fogo Nós estamos fazendo uma mega operação aqui na capital Cada delegacia seccional tá fazendo a sua especificamente na sua área de atuação E o nosso foco, principal objetivo É o roubo Nós também vamos aí, né? Deslumbrar também Torpeceita As equipes partem em comboio na direção do ponto indicado durante a preleção Nesse momento aqui a gente tá indo pra onde? A gente tá indo aí pra uma notícia de uma favela aí onde tem tráfico de drogas Às vezes a gente consegue ter sucesso aí em prender os traficantes lá com as drogas Vai ser muito rápido porque o pessoal lá foge muito rápido também Tem muitas rotas de fuga Becos que a gente não conhece direito Então o pessoal pode acabar sumindo As equipes chegam na entrada da comunidade e seguem a pé Nós temos um desembarque lá Vamos pela parte de baixo da favela Pra tentar flagrar os caras vendendo droga ali no beco Vai, vai, vai A incursão é feita pelos dois lados da favela Um local, mas parece um labirinto com becos e vielas estreitas Vai, 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 vai Alguns indivíduos são abordados Isso aqui é o traficante Foi o entorpecente Foi pegar o telefone já com ele Bastante entorpecente Parabéns, bastante entorpecente Parabéns, vai doutor Rápido Tem um entorpecente aí Na boa, hein Tem mais entorpecente com o óculos também Eles estão usando esse local aqui Seria difícil acesso É, com certeza Aqui se a situação não fosse difícil Com duas equipes Uma por baixo e uma por cima Dificilmente conseguiria pegar, né É, muito difícil, né Porque percebe-se aqui que o acesso É bastante difícil, né Tanto pelo lado de lá Como por esta rua aqui de cima também E eles se utilizam Desses pequenos bares que tem aqui Pra comercializar o entorpecente E como há uma passagem de carro Em um sentido único aqui Eles fazem uma expressa de drive-thru Eu já ouvi mais de um flagrante aqui na região E como se percebe aqui Tem diversos buracos aí na parede E eles escondem também os entorpecentes, né Eles estão escondendo inclusive aqui no lixão, né Mais entorpecente Mais entorpecente Mais entorpecente O outro traficante aqui Mais entorpecente É o dinheiro proveniente da droga, né, doutor Proveniente da droga, esse dinheiro aí Tem mais pino aí? Sim Tem mais pino Pino? Aqui, ó Falar em dinheiro, né Percebe-se aqui que em notas pequenas, né O que é muito comum em pontos de venda de entorpecente Essa mistura aqui, ela funciona a todo vapor É, nós já estamos investigando esse ponto aqui há algum tempo Os policiais estão infiltrados aqui também, fazendo trabalho E hoje logramos êxito em mais um flagrante É um flagrante anterior E na data de hoje logramos êxito em mais um flagrante O carro vem, a moto vem aqui É fácil Tem pouco movimento, faz a curva Pega e vai embora rápido Eles já procuram um lugar assim de curva Enfim, terreno baldinho Tem pra efetuar a fuga quando é necessário, né Quem é o dono do tropecente? Entorpecente é você? Entorpecente é seu? Onde é que você consegue entorpecente? Nem, o rapaz que traz Que rapaz? Eu não conheço é o Wilson Wilson? Urso Urso? Urso Branco, negro? Não, eu mando diferenciar a pessoa trazer Aí ele deu três e falou que foi um urso Você tá empregado? Tá desempregado? Quanto tempo você tá desempregado? Você trabalha? Trabalho atrás? Atrás não tem nada Vende carro? Aonde você vende carro? Não, não Na rua, faz os seus carros Quantos anos você tem? Faz o 26 de setembro agora Tem família? Tem Tem mulher, tem filho? Quantos filhos você tem? Eu tenho seis Seis filhos? Você ia ganhar quanto aqui por noite? Ah, senhor Cem reais no dia Cem reais por dia? Você vende quanto aqui numa noite? Ah, senhor Comecei segunda-feira Vale de mil reais Mais ou menos Quantos compradores você tem aqui por dia? Não sei Quem são os compradores? Qual o perfil do comprador? Homem, mulher, todo tipo Hã? Homem e mulher Criança? Criança Jovem? Mais velho Mais velho Vou conduzir aqui o pessoal do carro, por favor? Tá preso por trafo Vamos lá Você tá há quanto tempo no movimento do tráfico aí? Eu não sou do comprador Fala alto Eu não sou do comprador Eu tava nem frente ao bar Você tava fazendo o que aqui então? Eu tava nem frente ao bar ali Você tá num ponto de tráfico de drogas e você não tava fazendo nada aqui? Vai, senta aí hein A casa caiu agora, e aí? Como que fica a sua situação? Operação de risco volta em instantes, até já O motorista suspeito não obedeceu a ordem de parar da polícia e fugiu das viaturas Saiba por que ele empreendeu fuga no próximo episódio do Operação de risco Olha lá, olha lá Chegou, chegou Parou, 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 parou Tem passado, cidadão? Por que você fugiu da polícia? Eu tentei me livrar e eu lembrei do rosto dele Me saltaram aqui, me jogaram um monte de robo na minha cara Me bateram aqui, me subaram o cara inteiro Eu vi os caras bater nele, mas é por causa que ele chegou brigando com os caras já Além de ser ladrão, ficou roubado agora Eu montei em cima dele E catei ele pelo pescoço Tem passagem pra polícia? Vem de costa Levanta Fique agora com leitura dinâmica e as principais notícias do dia O Operação de risco volta na próxima sexta-feira A partir das 11 horas da noite Até lá O Operação de risco volta na próxima sexta-feira O Operação de risco volta na próxima sexta-feira Eu vejo! Obrigado.